Olá, beleza? Tudo bem? De boa? Na Lagoa? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo aqui. Hoje eu vou compartilhar aqui uma maneira de você instalar o sistema operacional na opção EUFI, que é um modo de segurança a mais aí no sistema. As instalações normais, que o pessoal... A que eu fazia, pelo menos, era a instalação na BIOS, sem usar essa UEFI. Existem alguns sistemas que já trazem essas opções de instalar UEFI, então ele vai utilizar um recurso aí da BIOS, um recurso de segurança. Então, esse processo, ele exige uma partição a mais na hora de você instalar o sistema. Quando você instala um sistema normal, você apenas faz a partição para a raiz do sistema e mais uma partição de swap, uma partição de troca. Essa opção de swap, ela até é opcional, dependendo do sistema, tem alguns que eles exigem. É obrigatório você ter uma partição para isso. Mas, de uma maneira geral, só exige uma partição para instalar o sistema. O sistema raiz e boa. Já na instalação UEFI, o sistema precisa que você faça uma partição à parte para ele, para que possa ser feita a instalação dessa maneira, UEFI. Ok? Então, eu vou mostrar aqui através do VirtualBox. Já tenho aqui até uma... já montei aqui um sistema. Já estou usando... Aqui eu estou utilizando o sistema BROS, um sistema Linux fornecido pelo pessoal aqui do Brasil. E o que eu vou usar aqui no VirtualBox vai ser o próprio, também. Vai ser o mesmo aqui. Então, eu vou iniciar aqui pelo meu VirtualBox. E vamos tentar. Será que está dando uns bugs aqui? Vamos ver se agora vai. Aqui eu vou... Já que ele vai dar o boot aqui no sistema, ele vai dar a opção de testar e instalar. A primeira opção. Vou escolher ela. E vamos ver se vai ir agora. Eu nunca instalo em modo UEFI. Sempre instalo no modo normal. Nesse sistema aqui, especificamente, eu instalei em UEFI. Porque esse sistema obriga. Ele não deixa... Pelo menos essa versão. Essa versão que eu peguei lá do site do BROS. Ele só instala em modo UEFI. Até um tempo atrás, ele tinha uma versão UEFI e uma versão legástica, que falam. Que é o modo de instalação normal da BIOS. Que eu costumo utilizar. Já o Ubuntu, o Debian, outros sistemas, eles permitem que você instale no modo normal. Não é obrigatório. Mas aqui o BROS, eu não sei como é que funciona ao certo. Então, mas esse modo UEFI tem maior segurança aí para o usuário. Porque ele já começa a detectar alguma anomalia no sistema desde a hora do boot. Então, ele é um pouco mais seguro por causa disso e entre outras coisas. O pessoal fala que o BIOS lá, o antigo, já está ultrapassado. Está na hora de deixar de existir. Tanto que o Fedora, eu vi um artigo aí falando que o Fedora não vai... Então, que está querendo abolir a instalação no BIOS antigo. Deixar somente UEFI. UEFI, né? Computadores a partir de 2008, que já começaram a ter na BIOS esse modo UEFI. Modo de segurança aí, que vem da placa-mãe isso. Mas não sei se eles vão fazer, né? Os outros sistemas estão de boa, ainda estão com o modo instalação normal aí. Para mim, está de boa. A instalação normal, UEFI, é simples. As duas são tranquilas a se fazer. Então, abriu o sistema aqui, eu vou tentar configurar para melhorar a resolução da tela aqui. Para ter uma visualização melhor. Deixa eu ver aqui no display. Escolhi aqui... Esse aqui. As vezes eu coloco, configuro aqui para uma resolução, mas as vezes ele sai da resolução do nada. Dá um bug aí, né? Espero que ele permaneça dessa vez. Então, eu vou vir aqui no instalador BROS. E vamos lá. O idioma aqui, vou colocar em português. Português Brasil. Agora, eu vou continuar. A instalação desse sistema aqui é bem semelhante ao Ubuntu, Debian, Fedora. Muda algumas características aí. Talvez mude a configuração que o pessoal do BROS fez aí. Aqui eu vou escolher o idioma do teclado. Português Brasil também. E aqui eu vou perguntar se eu quero instalação normal, instalação mínima. Vou deixar instalação normal. Aquele pergunta se eu quero baixar as atualizações. Mas eu não quero, estou no VirtualBox aqui. Só que é opcional. Você pode fazer as suas atualizações após a instalação do sistema também. E aqui ele pergunta se eu quero instalar alguns drivers aí. Dá para referência aos periféricos, Wi-Fi, placa de vídeo, entre outros componentes do computador. É recomendado instalar isso aqui. Mas eu não vou instalar, porque o meu é só para mostrar aqui a parte da instalação UF. Então, seguindo, continuar. O VirtualBox aqui no meu computador está um pouco lento. Não era lento antes o VirtualBox no meu computador. Mas eu acho que o meu computador está ficando defasado. Eu estou precisando dar um upgrade aqui. Olha lá. Ele perdeu a... Mas não é todo o sistema que acontece isso. Ele perdeu a resolução. Ah, eu abri o programa errado aqui. E está ficando lento. Eu coloquei 3 GB de RAM aqui. Coloquei dois núcleos do processador. E está ficando lento. Sei lá por quê. Bom, mas tudo bem. Vamos tentar resolver aqui. Deixa eu pegar aqui a configuração. Vou fazer novamente. Vamos ver se ele permanece. Fica bem melhor assim, né? Tá, vamos lá. Continuando aqui, então. Aqui ele vai perguntar onde você gostaria de instalar o Kuboom. No caso, o sistema BROS. Então, tem aqui. Se eu clicar assistido, ele vai dar uma orientação. Ele vai guiar aqui a instalação. Vai ser uma instalação praticamente automática. Então, para fazer a instalação da maneira que você quer. Particionar tudo certinho. Escolher o sistema de arquivos. A quantidade de memória, etc. Memória swap. Aí é recomendado vir aqui em manual. Escolhendo manual. Você clica em continuar. E aqui ele vai mostrar a minha partição. Então, a minha partição está zerada aqui. Eu separei aqui uns 20 e poucos gigas para a instalação. Eu vou clicar nela. Ele vai perguntar. Ele vai falar que eu selecionei o disco inteiro para ser particionado. Eu vou clicar aqui sim, que eu quero particionar ele. E aí pronto. Ele já abriu aqui. Então, eu tenho 23 gigas para particionar para o sistema. O que eu faço aqui? A primeira coisa. Eu vou separar ele em três partes. A primeira parte que eu vou escolher. Vai ser justamente a UFI. que eu vou instalar aqui o sistema. Então, aqui. Clicando aqui nessa parte da partição. Onde está marcado o espaço. Só dar um clique aqui. Ele está abrindo aqui para eu selecionar. Caso você não faça isso. Você pode selecionar aqui o que você quer. E clicar aqui em alterar. Ou em adicionar. Que ele vai abrir também. Dependendo do caso. Quando eu fui instalar aqui no meu computador. No meu HD. Eu clicava nele. Ele não fazia nada. Durante a instalação na Live CD. Clicava nele. Só selecionava. Mas não abria essa janelinha que está abrindo aqui agora. Então, o que eu fazia? Eu clicava nele. E clicava aqui em adicionar. Aí ele abria aqui para mim. Se acontecer com você. É só fazer isso. E aí. Eu vou separar aqui. 200 MB. Para instalar. Não. Na verdade. Só para não confundir aqui. Espera aí. Eu tenho do 23 GB. Eu vou separar aqui. 200 MB. Eu acho que 100 MB dá. De 50 a 200 MB. É recomendado para você criar a partição FI. Então, eu vou colocar aqui. 200 MB. Aí eu venho aqui nessa parte. Eu seleciono. Aqui. A partição do sistema EFI. Pronto. Feito isso. Clico em OK. Já criei aqui uma partição FI. Depois disso. Eu vou criar uma partição swap. Vou criar aqui 2 GB de memória de troca. Memória virtual. E aí vai sobrar aqui 21 GB. Eu vou usar esse aqui para o sistema. Então, eu vou clicar nele. Nesse espaço que sobrou. Espaço livre. Eu até falo aqui. Espaço livre. Vou clicar nele. E agora sim. Eu vou escolher o sistema de arquivos. Eu posso escolher XT4. Ou BTRFS. Que são os mais utilizados. Eu vou colocar XT4 aqui. Vou colocar BTRFS. Pronto. E aqui, se não tiver selecionado. Um ponto de montagem. É raiz. Essa barra aqui para a direita. Se não tiver selecionado. É só você clicar aqui. E selecionar ele. Pronto. Agora dá um OK. E está particionado. Então, ficou uma partição aqui. O 200 MB de EFI. Onde vai. Esse XT4 é onde. Opa. Eu fiz errado. Era swap. Deixa eu trocar aqui. Agora que eu vi. Estou lá o sistema em dois lugares. Aí não dá. Deixa eu mudar aqui. Swap. Pronto. Agora sim. Então, 200 MB para a EFI. Ficou no SDA1. Swap. Não precisa ser exatamente nessa ordem. Ficou a swap. 2 GB. E a BTRFS. Que é onde vai ser instalado o sistema. Tem até aqui. O ponto de montagem. E. Feito isso. Aí você escolhe aqui embaixo. Onde você quer instalar. O boot de inicialização do sistema. Onde que está o meu sistema. Vai ser instalado no BTRFS. No SDA3. Então, eu posso colocar ele no SDA3. Ou então no SDA mesmo. Aqui. Ele vai. Ele vai instalar. Acho que automaticamente aqui na raiz. Deixa aqui. SDA. E vou colocar instalar agora. Aí ele vai perguntar. Ele vai falar que vai formatar tudo. Que a partir desse momento. Se eu clicar em continuar. Ele vai apagar tudo que tinha. Se tivesse alguma coisa. Ele vai apagar. Ele apaga agora. Então não tem mais volta depois. Então vou clicar em continuar. Aí ele vai falar aqui. As alterações que ele vai fazer. O que ele vai criar. As partições. Clica em continuar. E pronto. Ele vai instalar o sistema para você. Assim que ele acabar. É só reiniciar a máquina. Que ele vai estar. Funcionando no modo EFI. Aqui é a continuação. Aqui é a continuação. Para finalizar. Você coloca o nome. Do usuário. Não. O seu nome. O nome do usuário. Aí você coloca uma senha. Confirma a senha. E aqui embaixo. Você coloca o nome da sua máquina. Aqui. Se você quer. Que solicita a senha. Na hora de entrar. Na hora de. Entrar no sistema. Ou se inicia a sessão automaticamente. Fica continuar. E acredito que agora é só aguardar. Agora é só aguardar a instalação do sistema. E depois reiniciar. Essa versão que eu estou utilizando aqui. É baseada no Ubuntu 2204. A versão mais atual. Ok. Então é assim que se instala. O. FI aqui no. No Linux. Pelo menos com essa versão aqui. Do BROS. O que eu estou utilizando aqui. Está. Está. Está funcionando em. EFI. Lá no site do. Então. Não sei se eu falei isso. Será que eu falei. Se eu não falei. Eu vou repetir então. As vezes. Percebo que há alguns vídeos meus. As vezes eu repito as coisas que eu falo. Mas. E tal. Acontece o negócio. O BROS. Ele fornecia. Anteriormente. Essa aqui é a versão mais atual dele. Mas anteriormente ele fornecia a versão. Legace. Que era. Ele permitia a instalação na BIOS antiga. E tinha a versão UFI. Agora. Pelo que eu vi. Ele tem apenas a versão UFI. Bom. Pelo menos que eu. Eu não pesquisei tanto lá no site. Mas antes ficava uma perto da outra. Assim. As duas versões. E lá eu vi essa versão aqui. Lá não está marcado. Que é UFI. Ou que é. Legace. Não está marcado nada. Só está marcado lá. A versão 2204. Então eu baixei ela. E eu vi que ele não instalava. Ele não estava instalando aqui. No modo. BIOS. Aí eu falei. Deve ser. Aí eu lembrei que ele tinha duas versões. Uma UFI. E a outra BIOS. E. Então eu falei. Deve ser. Eu vou tentar instalar em UFI. E aí instalou. Funcionou certinho aqui. O BROS. Tá. Mas. Agora eu não sei. Se tem a versão BIOS dele. Ok. Mas. Então. Por via das dúvidas. Se você quiser. Instalar o FI. É. Tem essa. É bem simples. Segundo dizem aí. Ele é mais. Funciona. Com uma segurança melhor. Ok. Vou encerrando. Encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. Até mais. Vamos nessa. Tá frio meu. Tchau. 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 Tchau.